Fala galera, beleza? Eu sou Paulo Vaz e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje a gente tem mais um IC Responde, dessa vez do Volvo S60 T8 Hybrid, com as perguntas que vocês nos fazem lá no nosso Instagram, que aproveitando, eu vou pedir para vocês nos seguirem no Instagram, é arroba InsideCarsTV, também tem o arroba Lipe Paiga, que é do Lipe Paiga, o meu arroba VazPaulo e também o arroba Fábula Filmes. Vamos lá para as perguntas! Desde já vou ter que pedir desculpa para vocês, pessoal, muita gente mandou mais de uma pergunta, mas a gente teve bastante perguntas, então para o vídeo não ficar tão longo assim, eu selecionei uma de cada um, tá bom? Mas eu agradeço por toda a curiosidade que vocês tiveram em relação ao S60. Vamos começar com o The Combo Kid, ele mandou, além de belo design, qual o item mais curioso que tem nele? Ele até falou, pode ser itens, mas eu acho que... o que é mais legal no carro, assim, pelo menos na minha opinião, ele tem muita tecnologia embarcada, esse carro, mas o que é mais legal nele é a condução semi-autônoma, né? Isso é muito legal, é um passo para um futuro que a gente está esperando já há um certo tempo, né? Então, eu acho de longe o item mais legal que tem no carro, além da beleza, enfim, de toda a segurança que ele tem, mas eu acho bem legal isso. E o Ale Veríssimo fez algumas perguntas, Ale, eu agradeço mesmo, mas infelizmente eu vou responder só uma delas, tá? Ele perguntou quantas puxadas pesadas antes das baterias drenarem totalmente. Cara, eu não fiz esse teste, confesso que eu não fiz esse teste, mas ele tem autonomia de até 45 quilômetros, só no modo elétrico. Então, assim, pelo pouco que eu vivi com carros elétricos, e realmente foi pouco mesmo, inclusive lá no meu vídeo com o Zoe, tentando voltar do Guarujá para São Paulo, cara, 45 quilômetros de autonomia, se você pisar, ele vai fazer 10, 10 quilômetros, se fizer. Então, eu acredito que seja por aí, uma 10 a 15 quilômetros, é três vezes menos. Então, mas assim, o número exato ali eu não tenho, mesmo. A próxima vez que eu pegar um Volvo elétrico, ou híbrido, na verdade, eu vou fazer esse teste e eu te falo, tá bom? Lucas Garim perguntou, senti falta de mais configurações no painel, é pênalti do carro? Cara, eu acho, eu acho. Não dá para falar que o painel é ruim, é um painel de TFT, totalmente eletrônico e tal, mas eu acho que a partir do momento que você tem concorrentes que oferecem mais, concorrentes diretos que oferecem mais opções, e que você percebe, você sabe que isso é um diferencial de mercado, pelo menos aqui no Brasil, não sei fora do Brasil, mas isso é um diferencial hoje, hoje, as pessoas gostam, as pessoas procuram, né, olha lá o painel, né, do, da Audi, o sucesso que foi, tudo bem que ele também foi pioneiro, né, cara, precisa ter, né, eu acho que deveria, a Volvo deveria colocar um pouco mais de configurações, você não consegue tirar o, o, o mapa do meio do, do painel, ou, entendeu, só tem um pop-upzinho que você consegue, aí você vê todas as informações do carro e tal, eu acho que é um pênalti, mesmo. E o Alexandre Goulart perguntou, quem são os concorrentes diretos e opinião em relação ao custo-benefício e acabamento interno? Hashtag gratidão. O, Ale, concorrente direto, eu acho que são os sedãs médios alemães, né, então, classe C, série 3, A4, que deve chegar um novo aí logo, porque o atual, você só consegue comprar os que tem na concessionária, em estoque, eles nem estão trazendo mais, mas são esses os concorrentes diretos dele. Agora, nível de acabamento interno, cara, é impecável, impecável, é impressionante o que ele é bem feito, esse carro. Aliás, eu acho que, tirando o XC40, que, né, tem aquela lateral de porta, que é um tecido, enfim, que muita gente acha pobre e tal, os Volvo, de forma geral, assim, o acabamento deles é um negócio impressionante, cara. Impressionante que é bem feito, a qualidade dos materiais usados, ele só é mais sóbrio do que os outros. Então, ele usa menos mistura de materiais, né, ele não tem madeira com alumínio, enfim, pelo menos não nesse modelo, né. Então, eu acho espetacular, pro meu gosto, eu prefiro muito mais do que os outros, eu acho ele mais moderno. Agora, em relação ao custo-benefício, eu não vejo hoje, dentro da gama desses sedãs médios, importados, de luxo, não vejo um custo-benefício melhor do que ele, mesmo, porque é um carro, né, de 400 cavalos, enfim, por um preço que os concorrentes não chegam, entende? Então, eu acho o melhor custo-benefício da categoria, se bobear, um dos melhores custos-benefício do mundo automotivo. E aí, o Lipe Paiga pergunta, logo em seguida, ele fala, vale escolher um Volvo S60 T8 Hybrid a um C200 ou um 330M Motorsport? Mercedes C200 e o BMW 330M Motorsport. Lipe, bom, a gente já teve essas conversas, né, a gente conversa direto, afinal, né, estamos aqui trabalhando juntos e curtindo os carros juntos. Cara, eu acho que assim, porque eu já digo de cara, eu iria no Volvo, mesmo, porque me agrada mais visualmente, me agrada mais tecnologicamente, não que os outros carros sejam ruins, tá, mas eu acho o BMW ficou um pouco exagerado, eu já não tenho mais, eu acho que os BMW tinham ainda, até o começo dos anos 2000, ou meio dos anos 2000, uma mistura perfeita entre esportividade, ainda uma certa classe, eu acho que a BMW perdeu a mão, cara, mesmo, não é pro meu gosto. Claro, tem carro, eu teria um BMW? Claro que eu teria um BMW, eu teria um M2, por exemplo, eu acho um espetáculo de carro. Mas, cara, eu acho que eles perderam a mão, virou um carro muito alegórico, na minha opinião. 330 é feio? Não acho que seja feio, mas ele é muito chamativo para o meu gosto. Fora isso, ele tem 258 cavalos só, ante os 407 do Volvo, Ele faz de 0 a 105,8 segundos, se eu não me engano, ante os 4,4 do Volvo. Ele custa um pouquinho a mais do que o Volvo ainda, ele custa 319 mil reais. Eu entendo porque você fez a pergunta em relação aos, né, porque os 3 são híbridos, no caso. Mas, assim, eu não acho que valha, porque eu prefiro ir nos 407 cavalos do Volvo. Ah, mas o outro é tração traseira, pô, mas a tração nas 4 eu acho que me agrada mais também. Eu não vou ficar dizendo, vou fazer drift, né, vou fazer burnout na rua, né. Agora, o Mercedes, eu acho um carro, ele é sensivelmente mais barato do que os outros, pelo valor de, né, de tabela, tô falando de valor de tabela. Claro que existem carros, daí o Volvo 2020, não 2021, 1920, pelo mesmo preço do Mercedes, a venda, hoje, zero quilômetro, custa 279 mil, aliás, o Volvo se acha até mais barato do que isso. Mas é um carro que não é de performance, né, é outra história, cara. Se você busca, eu acho, que conforto, aquele conforto clássico do Mercedes, aquele tapetão que é andar nele, parece um tapete voador, né. A gente foi viajar com um desse, né, ele foi uma Taitu, cara, o Mercedes é realmente um absurdo de bom, né. Não acho que eu compraria hoje, porque deve chegar um novo, né, classe C novo, logo mais, já com toda a tecnologia de interatividade, que é bem legal, da Mercedes-Benz. Então, eu não acho que eu compraria hoje e também não acho que é pro meu gosto. Você entende? Eu acho que hoje, entre esses três, o Volvo consegue ficar bem no meio do caminho, entre o clássico e o esportivo. E eu gosto muito disso, mesmo. Seguindo, o Cassiano Salvatore perguntou, potência? Enfim, Cassiano, 407 cavalos, ele combina o motor a combustão com o motor elétrico, e eles têm juntos 407 cavalos. O Vitor Brito, 95, falou, o que acha da saída no modo mais esportivo? A arrancada, Vitor, é espetacular, mas muito, cara. Faz 0 a 100 em 4.4 segundos, cara. É muito rápido, é muito rápido, e é uma coisa que você não espera que ele seja tão rápido assim. Entende? E isso eu acho legal. É claro, se você procura um carro esportivo que tenha aparência de esportivo, porque você gosta da aparência, sei lá, não acho que ele seja concorrentes, mas um RS3, por exemplo, ele tem a aparência. Aquelas rodas enormes, aquelas rodas, tudo, né, tudo diferente. Mas o Volvo não. Então, a hora que você senta e anda no carro, o primeiro carro que eu andei com esse motor, andei de passageiro com um Leap, no XC60, T8 também, Hybrid. E a hora que ele acelerou, eu falei, caramba, o que é isso aqui, velho? Anda muito. Você entende? Então, é legal porque ele te surpreende, e eu gosto de carros que me surpreendam. O Felipe Veríssimo, através do seu Instagram, o Rocket.cars, falou um ponto positivo e um negativo do S60 T8. Cara, um ponto positivo, eu acho que engloba todo o carro, que eu acho que é o custo-benefício. Esse é o ponto positivo desse carro. O carro com essa performance, com essa qualidade de acabamento, com o valor muito mais baixo que os concorrentes dele. Para vocês terem ideia, eu falo isso no meu vídeo. Para vocês terem ideia, o Mercedes C43, que tem uma performance razoavelmente parecida, ele ainda faz 0 a 100, mais lento do que o Volvo, custa R$125 mil, é uma coisa assim, a mais do que o Volvo. Eu acho que esse é o grande ponto positivo. Ponto negativo. Cara, é difícil pensar um ponto negativo desse carro, hein? Mas eu acho que, talvez, a configuração do painel poderia ter um pouco mais. Poderia ter um pouco mais, eu acho. Mas também não é uma coisa que eu falaria, ah, não vou comprar por causa desse ponto negativo. Entendeu? Pessoal, se vocês tiverem ouvindo um enchiado aqui de fundo, peço desculpas, mas é que está chovendo o mundo aqui em São Paulo. O Juncalto perguntou, é chinês? Não, Juncalto. Ele é americano. Esse carro é feito nos Estados Unidos. E o João VLM perguntou, cumpre bem com a proposta a qual se destina? Cara, muito. Muito. Ele é um carro de luxo, ele é um carro de performance, ele é um carro econômico, ele fez comigo na cidade 11 km por litro. Um carro de 400 cavalos. É um carro discreto, conforme a escola sueca deve ser, muito bem acabado, cheio de segurança. Cara, assim, a segurança ativa desse carro é absurda, absurda. Não vou entrar em detalhes aqui, se vocês quiserem, assistam ao vídeo, eu falo um pouco mais sobre isso. Então, sim, eu acho que ele se destina, ele cumpre muito bem a proposta a qual ele se destina. Muito bem. Muito melhor do que muito outro carro por aí, talvez até mais caro do que ele. O Pedro Azevedo perguntou, o sistema remoto funciona pela internet ou precisa estar perto do carro? Pela internet, Pedro. Ele, foram várias perguntas, dentro de uma só, mas todas se relacionam, tá, pessoal? Ele funciona pela internet, você tem um aplicativo que você se conecta ao carro. Então, tem várias funções, você consegue abrir, abrir ou fechar o seu carro, você consegue ver se o carro tá parado, se ele entrou em movimento, você consegue ver aonde ele está, você consegue ligar o ar-condicionado pra que ele não, pra que ele, a hora que você chegar no seu carro, ele esteja na temperatura certa, enfim. Então, é pela internet, através do aplicativo. E ele fala, pela internet, o carro tem conexão com a rede de celular? Tem. Ele tem conexão com a rede de celular. Inclusive, há um, acho que foi em 2018, teve um recall dessa conexão com a rede de celular, porque ele, às vezes, perdia, então a Volvo refez e solucionou esse problema. O on-call funciona pelo mesmo princípio? O on-call e o aplicativo é o mesmo sistema. O on-call é que a gente, o que eu acho que você pode ter confundido, Pedro, é que o on-call do carro pode ser diferente do aplicativo? Não, é o mesmo sistema. Só que no carro você tem outras funcionalidades. Se você apertar lá, ele, você consegue falar com uma central, ele liga pra uma central, você consegue, ele também, se você sofrer algum acidente, ele, ele manda, cara, isso é muito louco, porque o carro tem um pretensionador do cinto em caso de você sofrer acidente. Então, se ele pretensiona e ele vê se abriu o airbag, se eu não me engano, ele já aciona a central e ela manda o socorro pra você no lugar. Então, é animal. Eu acho isso, todo carro deveria ter, na minha opinião. Aí ele fala, precisa ter plano de dado? Há risco de invasão remota? Cara, precisa ter um plano de dados que você já tem incluso, na verdade é um serviço, você não precisa, não é um plano de dado que você paga pra vivo, pra claro, essas coisas todas. Você tem um serviço, é um serviço que por dois anos é de graça, então você compra o seu Volvo, você tem esse serviço por dois anos de graça e depois ele tem um valor que você paga normalmente pra continuar tendo esse serviço. mas você paga pra Volvo, não é pra nenhuma operadora. E se há risco de invasão remota, cara, não sei. Honestamente, eu não sei. Eu dei uma procurada na internet e não achei nada, mas eu acho que qualquer qualquer serviço ou qualquer sistema online pode correr risco de invasão remota. Agora, se isso vai acontecer de vão roubar seu carro por causa disso, ah, cara, não sei se está já tão avançado assim, sinceramente. Posso ter errado, tá? Mas eu não me preocuparia com isso, não. E aí, o Jorge Mazzaro Neto fez uma pergunta no seu estilo, mas que eu acho importante falar. ele perguntou futuro Mico? Cara, eu acho que não. Eu acho que a gente ainda tem essa pecha da Volvo que não, ela está mudando muito já há um bom tempo, a Volvo tem muita qualidade hoje, a Volvo está despertando cada vez mais interesse num público mais novo, mais jovem, antes a Volvo era tido como carro, como marca de tiozão, e a Volvo está mudando muito, cara, está sendo o XC40 o sucesso que é entre os jovens, o próprio fato de eu ter essa quantidade de perguntas hoje aqui sobre um Volvo já mostra o quanto a Volvo está no, está crescendo entre as, entre o público que gosta muito de carro, não acho que seja futuro micro não, acho que é um belo carro e é um carro que a gente vai, esse em específico, esse modelo em específico, que no futuro a gente vai continuar olhando e falando cara, que espetáculo, que espetáculo, assim como a gente faz por exemplo a 850, T5, a R, a gente vai olhar esse cara e falar cara, que espetáculo. certo pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha solucionado todas as dúvidas de vocês, se ainda tem alguma dúvida, pode perguntar aqui embaixo que eu vou responder uma a uma e até amanhã na nossa live às 22 horas, um grande abraço. Tchau.